Fala, torcedor colorado! Tudo bem contigo? O vídeo de hoje é um vídeo curto, pequeno, mas muito útil de um assunto que os sócios têm me questionado muito desde a divulgação da Vaza Jato Colorado, que trata do vazamento de dados sigilosos dos sócios do Esporte Clube Internacional. O assunto é o seguinte, desde que eu divulguei a informação ao lado do Thiago Suman deste vazamento de dados sigilosos do Esporte Clube Internacional, muitos sócios têm me chamado no privado, me marcado em publicações nas redes sociais, mostrando prints, capturas de tela, de e-mails e mensagens de WhatsApp enviados pela Chapa 1, a chapa Juntos Somos Maiores, para os sócios colorados pedindo votos para a chapa no Conselho Deliberativo. Então, também têm me questionado, os sócios têm me questionado muito, se esta lista de e-mails, se esta lista de números tem a ver com a Vaza Jato Colorado, tem a ver com a divulgação de dados sigilosos dos sócios do Esporte Clube Internacional. Eu não tenho esta informação, não recebi nenhuma prova em relação a isso. Então, o que eu fiz? Eu entrei em contato diretamente com a Chapa 1 e questionei, de onde vem esta lista de e-mails? De onde vem esta lista de telefones dos sócios que eles estão entrando em contato? E me informaram o seguinte, que a Chapa 1 é formada por quatro movimentos, e que isto dá mais de 400 pessoas, e que cada um tem sua própria lista de contatos, a sua própria lista de e-mails que estão usando para fazer esta campanha, para pedir votos. Eles também me confirmaram que eles têm uma lista com mais de 20 mil telefones, que eles podem entrar em contato e enviar mensagens. Mas me garantiram que não é nada legal, que não tem nada a ver com os vazamentos de dados sigilosos dos sócios do Esporte Clube Internacional. Então, até mim, já que as pessoas estão me questionando, não chegou nenhuma prova comprovando que a Chapa 1 está tendo acessos aos dados sigilosos dos sócios do Esporte Clube Internacional, e o posicionamento da Chapa 1, portanto, é este. Que são mais de 400 pessoas, cada um tem sua lista de contatos, tanto de e-mail quanto por telefone, e que estão utilizando isso. Então, fica aqui o esclarecimento do contato que eu fiz diretamente com a Chapa 1, sobre estes e-mails e mensagens no WhatsApp que estão sendo enviados para os sócios colorados pedindo votos. Falei que era um vídeo rápido, mas muito útil, então trouxe este esclarecimento para vocês. Eu já peço desde já que tu clique no sininho aqui embaixo, clica no inscrever-se, é muito importante para o canal seguir crescendo, e eu poder continuar fazendo este trabalho junto com você, torcedor colorado. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima!